E aí galera que acompanha nós aí pelas redes sociais, se vocês estão bom, a gente por casa Vamos buscar um serrinho ali galera, que fica pulindo o pasto e pulou pra currar o lado da pastela do vizinho Então vamos lá fechar ele lá e eu no caminhão levar de volta É um serviço pequeno, rapidinho e quase, mas é o que eu sempre digo né galera É melhor estar no cotidinho fazendo alguma coisinha do que é pra parar de tudo né Ah parar não ganha freio né galera Então vamos lá passar as barcas pra vocês lá, o modo pra vocês lá E mostro descendo lá também lá, beleza galerinha Se vier gostando dos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, se vier no canal Dá aquela forcinha pra nós e vamos interagir com nós aí galera Deixa aquele likezão aí pra fortalecer o canal E vamos que vamos aí Tô vendo aqui galera, devagarzinho na maciota, aqui no tapetão caipira, isso lá tá meio ruimzinho Tô devagarzinho aí né Pertinho lá, rapidinho nós vamos lá, faz o serviçoinho lá Já vou metendo de volta aí, tranquilo É galera, eu até comentei no outro vídeo passado lá, vou comentar de novo Se tem alguém que sabe, alguém que sabe editar vídeo no notebook aí Eu não tô conseguindo, não tô dando conta Aí eu tô editando vídeo pelo celular, mesmo vai tá dando trabalho demais Tô vendo vídeo maior, mais duração Tô muito custoso, se alguém souber de alguém que mexe com edição de vídeo Eu ia poder dar uma força pra nós aí Vem de cá, eu desde já agradeço galera Beleza Esse tempo é engraçado galera Aí vem ali, saindo de novo beleza ali, ó Ah, isso aqui, 3km, 4km, tá uma chuva, 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 vida 4km, não tá chovendo, não choveu nada Tá fazendo calor pra cá Calorão Vixi, esse é grande, esse é grandão Grandãozão Claro que é curtinha, estreitinha Tem que ter maior cuidado aqui Não garrancho, vamos usando os outros aqui Tadinho pra cá tá ruim, né Pela errada de vaca, por aquilo Nesse tempo também não é custoso, né Chuva toda hora E como também estrada também ficar burro Marinha não, não tem nada É galera, qual que é a expectativa aí pro Natal de vocês aí galera Deixa aí nos comentários aí, ó Uma data muito especial, né galera Principalmente Jesus Natal é família, Natal é... É confraternização, é união, né galera Uma data muito especial Vamos passar um lugarzinho bonito ali fora Na ponte Lírio, visão Beco bem sertanejo Acho que é um lugarzinho tranquilo Conchegante aqui, a familiar Com um amigo meu aqui Peixinho frito na hora aí Gente boa ainda Vale a pena vir dar uma conferida aí Pontinha É galera, essa é a região do Sul Município de Nova Zeliza, Goiás Mas o lugarzinho é gostoso Eu gosto daqui, ó Ah galera, hoje se der certo Ah, hoje vai dar certo Não vou esquecer não Vou mostrar a capelinha lá de Santa Mônica Onde que faz as... as Nauveno Vou dar uma paradinha lá Vou mostrar pra vocês lá galera Um lugarzinho mais organizadinho Carbão demais, mais sagrado A festa lá da patruída lá É no meio de maio Chega lá, eu vou mostrar pra vocês lá Beleza? A outra vez que eu passei aqui Eu falei que ia mostrar pra vocês Tem galera A capelinha lá de Santa Mônica Mas na hora lá Topei com o carro lá Essa espacidade A estradinha é bem estreitinha Se eu passar eu Fiquei curtido pra não deixar bater Nem nada Eu esqueci galera De mostrar aí Agora vai dar certo Vai chegando lá Vai pro lugar bonito Seja um lugar tranquilo O cara aqui é gostoso demais O lugar que eu aprendi a gostar Que eu aprendi a amar mesmo Que é verdade Tem pouco tempo que eu tô morando aqui Em Nova Veneza Mas eu já sei gostar daqui Já desconto Resão de manga aí galera Aí galera Vai chegando lá Na capelinha ali Vou parar lá E vou mostrar pra vocês Vou parar aqui Vou mostrar pra vocês Olha a capelinha lá Santa Mônica Aqui é o lugar bom Vou fazer umas novenas boas aqui Gente Pensa bem aqui Lugarzinho tranquilo Na fazenda aqui Salão aqui É grande É porque tá fechado Aqui é a capelinha É tudo bem organizadinho Tudo bem arrumadinho Aí a região Na fazenda Lugarzinho muito bem cuidado É muito bom É muito bom Festa aqui É ótimo É muito bom mesmo Vambora galera Que eu tenho que fazer o serviço lá Quando eu vim aqui com mais tempo Se tiver mais tranquilo Eu mostro mais direitinho Se tiver o salão aberto Lá se tiver a capelinha Se tiver aberta Tá vendo galera Abençoado Na estrada A gente vai pra cá Beleza galera Vou parar por aqui Pra não acelerar o carrão Aí galera Chegando aqui Pra embarcar Embarcar o vizervinho Pra caber Logo ali Embarcar o vizervinho Lá e levar Na fazenda O rapaz Lá que ele escapuliu Ele é bravo Ele pulou Nascer aqui E parou aqui Rapaz Me ligou Eu não vou lá pegar Pra você lá Vamos embarcar Ele aqui Nessa fazenda Aqui O rosa Corre pra cima Embarcar O bichinho Lá E levar Pra ila Porra Ela está lá No currado Aqui eu já vi E não leva É a serra É galera O que eu sempre digo Sozinho Então que é difícil Aqui O bicho está aqui É bravo Vou abrir aqui Ver se ele vai lá Como é que faz Estou sozinho E quer investir ainda Vem bicho Vem Vem bicho Vem 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 É o caso Galera Não deu pra Tá vendo É o que eu sempre falo Sozinho Não é fácil Sozinho Não é fácil Não Vem 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 Agora eu pego ele Se ele for lá Vem Vai acabar Escapulindo Sozinho Não tem jeito Vem 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 É Rapaz Vai ver É isso É isso Você fogou Embarque Ah Desde barca As vezes sozinho Não galera Gostoso Vamos lá Terceira tentativa Agora dá certo É isso É rapaz Agora dá certo Galera É Rapaz Aê galerinha Cacó deu mal Mas você não vai sair Não Não deixa eu sair Agora não Rapaz Embarcadinho Viajou É galera Embarcadinho Aqui Dá pra vender Um trabalho Três tentativos Que eu Até que eu Dei conta De embarcar O danadinho Lá Rapaz Você me diga Eu vim no caminhão Até que eu tava Volto E eu saí Pra trás Eu olhei Em mim Uns três Reis Lá Mas ficou De embarcar É o que importa Né galera Tá o negócio Na fazenda Vizinho Ali Que eu vei Pula na cerca Chega lá Pra descer Esse danado Beleza galera Galera Aqui é um barrinho Aqui ó Deixar escorregar Pra lá E crava Não sai não Pode nem sonhar Deixar escorregar Pra lá Outra vez Eu encravei Foi aqui Deu um trabalho Pra sair Véi Devagarzinho É uma ciota Sem acelerar Mesmo Porque não Aqui senão Vai lá na cerca Lá Ó Ó Meu Deus do céu Deu certo Passando o barro Sorte aqui Cavehá Que ele pega Uou Tá entrega aí Galera Tá entrega O bichinho Aí Brabo 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 Ele vinha Vendendo o caminhão Tá aí Uou Três valento No mundo Vai partar Lá Mostra Pra nós Celerar o carrão Aí Aqui tá um barro Não tem Nem de O trem Valento Pro mundo Fica pulindo Eu tô na roça Aí galera Pois é Não vai pulando Caminhão Valente Valente Menino Opa Opa Vem Vai vem 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 é isso vem toca ali para mim vem é isso E aí vem vem vem分 ae galera tá entregue aí ó esse foi mais um vídeo para o canal tiver gostando aí comenta compartilha deixa seu like juntos somos mais forte a entrega